Olá, o repórter NBR está de volta com as principais notícias do governo federal. Começa em instantes no Senado a sessão que vai decidir pela aprovação ou rejeição do relatório favorável ao processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos saber como será o rito da sessão de votação. O quórum para aprovação ou rejeição da continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff é de maioria de votos, sendo que devem estar presentes no mínimo 41 senadores para que a votação tenha início. Em caso de rejeição, o processo é extinto. Já se a admissibilidade for aprovada, a presidenta Dilma Rousseff será comunicada da decisão e ficará suspensa do exercício das funções por até 180 dias. A lei prevê 10 dias de prazo para a presidência apresentar defesa. Tem início, então, a fase de instrução da comissão de impeachment, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final, a comissão apresentará novo parecer. O prazo para a conclusão do relatório será definido em função de perícias, audiências de testemunhas e outros trâmites. O ato final da instrução é a audiência da presidenta, que pode comparecer ou não ao Senado. Acontece, então, a apresentação do parecer para julgamento. A próxima fase é a votação pelo plenário. A sessão será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A votação também é por maioria de votos, sendo que devem estar presentes 41 senadores no mínimo. Rejeitada a denúncia, o processo é extinto. Aprovada a denúncia, ocorre a intimação dos denunciantes para oferecerem a acusação e da defesa para contestar. Ambos têm prazo de 48 horas. Os autos são, então, remetidos ao presidente do STF. Após a remessa, será marcada a data para o julgamento. O julgamento do pedido de impeachment é presidido pelo presidente do STF. O quórum para a condenação é de dois terços do Senado, 54 dos 81 senadores em votação nominal. A presidenta será intimada e informada da data do julgamento. Se absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Se condenada, é automaticamente destituída do cargo. O vice-presidente assume até o fim do mandato e a presidenta fica oito anos sem poder exercer cargo público. A Advocacia-Geral da União entrou ontem com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirma que Eduardo Cunha agiu com desvio de poder quando acatou a denúncia e conduziu o processo quando era presidente da Câmara dos Deputados. Cardoso disse ainda que a defesa da presidenta vai continuar lutando para mostrar que ela não cometeu crime de responsabilidade. Até onde vai a judicialização? Eu diria que eu responderia aqui como qualquer pessoa que se sente injustiçada e tem os seus direitos lesados. Até onde você vai na judicialização? Até o fim. Até que eu consiga fazer com que o meu direito seja restaurado. Até que eu consiga fazer com que a Constituição seja respeitada. Até o momento em que eu consiga fazer com que uma lesão deixe de existir quando ela existe. E o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, afirmou também que a defesa do mandato da presidenta não vai parar. Eu só lamento. Eu acho que nós estávamos iniciando um processo de recomposição boa para a imagem da Câmara. Para recuperar alguns valores que foram atropelados na votação daquelas três sessões. De qualquer maneira, vamos continuar firmes na luta contra o golpe. Acredito que a nossa luta a partir de agora se dá em três esferas. Nas ruas, com mobilização, na sociedade, com a intelectualidade, todas as formas de organização que nós temos na sociedade hoje. No Senado, no voto a voto, é importante. Estou convencido que há amplas perspectivas de reversão desse quadro no segundo momento no Senado. E, evidentemente, no Judiciário. Se depender de mim, a disputa se dá em todas as frentes. Na Justiça, no Senado e nas ruas. Vamos voltar ao Palácio do Planalto para conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. E, olha, a presidenta Dilma Rousseff, ela se reúne com o assessor especial da Presidência da República, Gilles Azevedo, agora, a partir das 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, neste dia de votação aí no Senado Federal sobre a admissibilidade do processo de impedimento de seu mandato. Ontem, a presidenta Dilma abriu a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres aqui em Brasília e reafirmou que vai lutar pelo seu mandato. A presidenta ressaltou mais uma vez que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, o que seria necessário aí para deflagrar o processo de impedimento. A presidenta Dilma explicou que, além da força que possui por ser mulher, ela tem conseguido resistir, com o mesmo empenho dos brasileiros que foram beneficiados pelas transformações sociais dos últimos 13 anos. E Dilma Rousseff destacou aí os avanços conquistados ao longo dos governos do ex-presidente Lula e de seu governo. Vamos acompanhar. Eu carrego comigo a força das mulheres e também dos homens que se tornaram protagonistas de seus direitos, sujeitos de seus direitos, nesses últimos 13 anos. Eu carrego em mim a força, a força, a força de vida dos 36 milhões de brasileiros e brasileiras que saíram da pobreza. Eu carrego em mim os 11 milhões que moram em casa própria do Minha Casa Minha Vida. Eu carrego comigo os 63 milhões de brasileiros e de brasileiras que não tinham atendimento médico e que agora tem pelo Mais Médicos. Carrego os 9 milhões e 500 mil do Pronatec. O Pronatec, o Pronatec, um programa de formação profissional no qual as mulheres são a maioria. Carrego também todos os mais de 4 milhões que fizeram ProUni, que fizeram FIES, que entraram na universidade. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.